Para de cantar! Agora com vocês! Já pararam agora! Contratar, para comigo! Vai, porra, para aí! O cara tem um cara que o rato só quer dizer Nem que seja só pra te levar pra casa Depois do dia normal Por outros olhos chegam dessas partes Se te beijar, amor, de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir o meu cheiro de roupa limpa Revolver o meu salaceiro E também me faz Hoje eu preciso rir Qualquer palavra tu ouça Qualquer frase exagerada Que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você te ensinar Me dizendo que eu sou o mal das horas, uma insônia E eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorrir Com qualquer sorrir Com qualquer sorrir Hoje eu preciso de você Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Hoje eu preciso de você Com qualquer sorrir 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 Mais detalhe Não, mas não deixa feliz De一下 Vai me dar Um pedido É muito ruim Eu preciso de você Vou deixar Pris 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 Pris